Muito bem, aqui com a nossa plateia, participando, queridos, vocês estão torcendo, pode falar, que se é honesto, Timi Kawan, Timi... Timi Kawan ou Timi Tatá? Pra não falar a letra errada. Timi Tatá. Puxa saco. Ó, pra quem odeia a dica, né? Timi Tatá. Timi Tatá. Pera aí, eu vou mudar de fila, porque aparentemente ficou combinado isso aqui. Muito bem, consegue. Timi Kawan ou Timi Tatá? Timi Kawan, Timi... Timi Kawan, Timi Tatá. Não, dificuldade tremenda falar isso, né? Tá, tá. Você não vai gostar da resposta. Foi comprado? Vocês alugaram parte aqui? É, eu, da justiça de via. Tá, lógico. Ih, eu senti esse olhar aí. Tudo bem. Tudo bem, então vocês podem fazer um som glorioso pra minha entrada no palco, sei lá. Valorizar meu passe. É, eu, da justiça de via. Ah... Pai, lá. Fê! Peração, baby. Peração, baby. HITRO, 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 HITRO Baby, low, let it low, baby low, let it low, baby low, let it low, all night low